Pode pegar arma e muita munição que o bicho tá pegando em Recon City. A crítica detonou o novo longa, porém, vim te falar que dessa vez eu discordo, viu? Tá que tem ponto negativo? Tem, isso tem. Porém, não chega a rebaixar o filme não, viu? Tá aí o enredo divertido, um filme que não deixa a energia cair e um final ok. Bora discutir o lance todo e deixar like, né? Agora, mais do que nunca, eu peço encarecidamente que você que tá assistindo, clique no joinha, gente. Por favor, vai ajudar demais. Galera, o filme foi feito, sem sombra de dúvidas, pros fãs dos jogos. O que não quer dizer que quem conhece o game vai ficar perdido, ok? A narrativa é simples e fácil de entender, o que pra mim já é um ponto positivo. Não complicaram muito, não colocaram muito enredo, muita coisa que fica solta e a gente fica pensando da onde que veio, pra onde que vai, tá bem tranquilo. Eu, inicialmente, achei que ia tudo rolar aos olhos da Claire, até porque no trailer ela ganhou ali um super protagonismo, né? Porém, não. O filme se divide em dois núcleos. O dos policiais da RPD e o da Claire Fitch Leon. E sobre o Leon, pra você que é dos games, segura aí que eu vou falar dele mais pra frente, gente. Não é coisa boa, não, viu? Agora, uma coisa o filme é sem sombra de dúvidas. Divertido. Ah, é um filme muito bom, Arthur? Não. Acho que quando a gente tá falando de um filme muito bom, a gente tá falando, tipo, sei lá, de Thor Ragnarok, Matrix. E a gente fala, meu, muito bom. Aqui, eu destaco ele como divertido. É um filme de boas, que você põe, assiste, é da hora. Ruim é quando o filme é chato, né? Tipo, as Panteras. Do nada, lancei as Panteras aqui, hein? Eu achei uma merda assistir ontem. Eu achei uma merda. Inclusive, se quiserem vídeo, comenta aí que eu gravo. Voltando a Resident Evil, bem-vindo a Racon City. Eles tentaram trazer a vibes terror do jogo. Tudo se passa à noite. Com aquela chuva. Inclusive, é tudo na mesma noite. O filme inteiro é na mesma noite. A gente só vê o raiar do sol no final do filme. De resto, é chuva e escuridão. E o climão silencioso, né? Porém, isso não foi suficiente pra assustar a galera. Aí, o filme apela pro bom e velho jumpscare. Só que, galera, tem muito, muito jumpscare. Teve uma hora que eu não aguentava mais. Sinceramente. Porque no cinema, jumpscare é elevado a um nível catastrófico, né? Em casa, você abaixa a TV e tá tudo certo. No cinema, não dá. Você, moço, abaixa um pouco pra mim, que tá um pouco alto. Então, eu literalmente abafei meu ouvido depois de um tempo de filme. Porque é foda. É uma janela que quebrava e aí era... Era doideira. Agora, o enredo. Vou trazer aqui o enredo pra vocês mais ou menos como é que era, mas vocês já devem saber. Recon City era a cidade base da Umbrella. Umbrella, muito conhecida por todos. É uma indústria farmacêutica. Mentira. Na verdade, financia experimentos em humanos pra transformá-los em assassinos potentes. Tipo, em armas, sabe? Como eles fazem isso? Alterando o DNA da pessoa. O que acaba fazendo as cobaias virarem meio que monstros, sabe? Desses que a gente tá acostumado nos jogos do Resident Evil. Só que o babado saiu do controle e eles jogaram os resíduos dos experimentos na água de Recon City. Tô nem aí. Joguei aqui na água da cidade. Dane-se. E foi assim que eles envenenaram e adoeceram a cidade toda. Transformando o pessoal depois de um tempo em zumbi. Tá ligado? Por fim, eles vão explodir a cidade com todos os moradores dentro dela pra conter a disseminação do vírus. Esse é basicamente o cenário. Acho que todo mundo tem bastante conhecimento sobre o Resident Evil ser em torno disso, né? Aí só de cara você se pergunta. Tá, mas esses policiais. Por que eles não adoeceram? Por que eles não estão doentes? Eles não tomam a água de Recon City? Eles não tomam a água da cidade? E o motivo foi meio... É... Não sei. Não sei se eu gostei. Eu vou comentar na parte que eu falo dos pontos negativos porque eu achei esse um ponto negativo. Vamos falar do que é bom no filme. E o ritmo é muito bom. Todo tempo tem alguma descoberta, alguma desconfiança. Ou seja, em momento nenhum, nada tá acontecendo. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Inclusive, pro fã dos games, eu destaco a entrada na mansão Spencer, que tá igual. A nível que eu não sei nem dizer. A atmosfera, os móveis, a escada principal, os túneis, a Lisa Trevor... Do nada a Lisa Trevor. Mas é verdade, ela tá incrível. Os doutores zumbis que eles encontram dentro da mansão, tudo. A RPD também, porém... Já tinha vazado ano passado, né? Fotos, set de filmagem, mostrando o quanto a fachada tava igual à do game, né? Na verdade, idêntica do game. E por dentro, também tá igual, tá? Agora, sobre os vilões. Eu curti, tá? Inclusive, o CGI, que foi o grande vilão do trailer, tá bem ok no filme. E, tipo, quando a gente assistir no cinema, pra mim, fica muito mais notório o CGI ruim. Então, tá realmente muito ok. O último monstrão, que é o monstro que o Dr. William vira... Ele tem um momento ali que ele picou um pouco. Ficou meio feio. Mas foi coisa muito rápida. Pra mim, do modo geral, tá da hora. O que eu não gostei foi da maneira que eles mataram um monstrão. Tanto o Dr. William, quanto o Carnivice. Eu achei que esses monstros mereciam um... Um momento maior de tela. Mortes mais memoráveis, mais épicas. Eu achei que o fim que os roteiristas deram pra eles foram muito simples. Porque são monstros que a gente espera o momento que eles vão aparecer, durante o filme todo. Então, quando eles aparecem, a gente espera tiro, correria, a gente cena arremessada, vidro quebrando, mais correria. E não é bem assim que acontece. Mas não deixa de ser legal, tá, gente? Só não é épico. Já puxando esse gancho, bora pros pontos negativos, que eu achei que o filme trouxe. O que que acontece? A minha lógica... Vou explicar pra vocês a minha lógica. Ela fica ligada o tempo todo enquanto eu assisto um filme. Então, a pessoa saiu, fechou a porta. E é uma porta barulhenta? Se a pessoa entrar no recinto por essa mesma porta e a porta não fizer barulho, pra mim já é um furo. Porque eu vou ficar, ué, mas a porta não é barulhenta? Como é que essa pessoa entrou em silêncio e deu um susto na gente? Agora que vocês já sabem, bora comentar umas cenas aqui. Tem um cachorro zumbi, tá? Antes do cachorro se tornar um cachorro zumbi, ele era um cachorro normal. Ele era o cachorro de um caminhoneiro. E aí a cena é a seguinte. Ele tá dentro do caminhão. O caminhoneiro desce junto com a Claire, porque eles atropelaram um zumbi. De repente, o cachorro desce e fica lambendo o sangue do zumbi do chão. E assim, do nada, gente, o que me pega é que do nada é um negócio que... Gente, ninguém vai falar nada. O cachorro tá lambendo o sangue, ninguém vai falar nada. Tá tudo bem pra vocês? E assim, o que normalmente o dono falaria? Sai, volta, sai daí! Não, não faz isso! Eu, na minha concepção, achei muito nada a ver. É só uma chatice minha? É só uma chatice minha. Mas com o apreço que eles mostraram que o dono tem por aquele cachorro, é óbvio que ele vai fazer alguma coisa. Mas esse cachorro precisa da história, de como é que ele vai virar um zumbi. Até porque esse cachorro é bem famoso nos jogos. E a história aqui é essa, ele lambeu o sangue no chão. Numa cena, pra mim, nada a ver. Voltando a dizer, eu sou chato, gente, eu sei. Mas eu acho que o cachorro tinha que virar zumbi de uma maneira mais da hora. E tem outra cena também, envolvendo o caminhão e o Liam, que ganhou um tratamento no filme totalmente patético. Lembra que eu comentei que eu ia falar dele? Enquanto nos jogos ele é todo sério, concentrado e tals, aqui ele é um bocó desastrado. Foi o personagem escolhido pra ser o alívio cômico, porém, eu achei que eles poderiam transformar o Liam em um tipo de alívio cômico diferente do que eles fizeram. Ele podia ser aquela pessoa que fica com tiração com todo mundo, mas não, ele é bobão, ele é um bobo da corte, um pastelão. Voltando à cena em questão, que não deixou a minha lógica em paz. Um caminhão tomba na frente do RPD, porque o condutor tá com vírus, porque ele foi mordido pelo cachorro. O condutor e o cachorro que eu comentei quase agora. O Liam tá ali no hall da delegacia, dormindo com fone de ouvido, ouvindo música. Ou seja, ele não tá ouvindo nada do lado de fora. Galera, o caminhão tomba na frente da delegacia e explode. E o Liam não acorda. Aí eu não sei se os produtores queriam que a gente ficasse mostrando o Liam dormindo enquanto tá tudo pegando fogo. Ai, que doido. Não sei, se a ideia era essa dos produtores, não rolou. Eu não vi ninguém rindo. Aí o condutor do caminhão sai pegando fogo do caminhão e entra na delegacia, na direção do Liam, que continua dormindo ali na frente. Surge um policial do nada, dá uns tiros no cara, pegando fogo. E aí o Liam acorda. Óbvio, eu com a minha mente chata e lógica, pensei Porra! Ele não acordou com uma explosão de um caminhão em combustão e acordou com dois tirinhos. Papá, acordei. Assustado. Que barulho é esse? Não sei, gente. Pra mim é foda. Eu não gosto porque me tira do filme. Me faz lembrar que eu tô assistindo um filme, sabe? Ah, é um filme, gente. Releve, é um filme. E sobre o lance dos policiais não estarem infectados com o vírus, apesar de estar bebendo a água da cidade, o que acontece é que o doutor que fez desenvolveu o G-Virus. E aí diz que esse doutor, o William, dava o G-Virus pra eles. Mas também diz que tem gente que não ficou infectado porque tinha um metabolismo bom. O doutor, no final, fica falando Ah, você tinha um metabolismo muito bom, por isso que você não se infectou e tal. Achei meio ruim essa parte também. Bom, aí uma última coisinha que eu não gostei. O roteiro optou por um artifício mega infantil pra mostrar quem são os personagens do filme. É tipo, ridículo assim. Eu acho que se empobrece demais o filme. Eles estão todos em uma lanchonete. Aí um dos policiais fala assim É, senhor Redfield. É tipo isso, tá, gente? Não é assim a cena. Mas é tipo Ah, senhor Redfield. Chris Redfield. Você vai ou não vai fazer tal coisa? E taranã. Aí eu pensei Ah, entendi. Querem mostrar que esse é o Chris. Aí do nada vira um e fala assim Ah, por favor, Wesker. Albert Wesker. Não seja babaca. Blá, 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 blá. Aí eu falei Ah, querem mostrar o Wesker. Inclusive o Wesker é todo gostosão no filme, tá? Ele é todo podpie e tal. Aí do nada alguém vira e fala Valentine, consegue derrubar aquele copo ali com o tiro? Isso tudo na mesma cena, na mesma hora, na mesma... Aí ela fica assim Meu nome é Jill Valentine. Pá, tira. Tipo isso, voltando a dizer. É tipo isso. Não é bem assim a cena, tá? Aí do nada um fala Ei, aquele não é o Leon, o novo recruta? E põe aí vai, gente. Então assim, eles seguem essa pegada de acenar quem é quem. Muito, na verdade, obviamente, pros fãs do game. Porque quem não conhece o game Não vai decorar esse monte de nome de uma vez. Então eu achei que isso foi um artifício que infantilizou o filme. Eu acho que não precisava apresentar dessa maneira. Porque quem é do game vai entender quem é quem. E quem não é do game, não importa. Então acho que não precisava mostrar de uma maneira tão figurativa. Sobre as atuações, não tenho o que falar, né? Porque como eu disse, o filme é bem genérico. E não entenda o genérico de uma má forma, tá, gente? No sentido ruim. O que eu quis dizer é que ele é genérico no sentido de ser algo que todo mundo entende. Sem maiores dor de cabeça. É um babado geral. Então ali eu acho que ninguém se destaca. Passa todo mundo tranquilo. No final das contas, foi o que eu comentei no começo do vídeo também. É um filme divertido. Merecia a nota baixa? Não. Eu acho que esse filme seria um filme 65% de aceitação no Rotten tranquilamente. Tá ali, diverte, faz seu papel. Eu acho que a intenção do Resident Evil nunca foi ser grandioso. Né? Enfim, vamos esperar a bilheteria pra ver se vai ou não ter continuação. Eu, sinceramente, gostaria que tivesse? Sim. Até porque essa é na pós-créditos. Temos aí a Ada Wong, que surgiu do nada. Então, querida, chumbo grosso que vem por aí. Eu gostaria muito que tivesse a continuação. Comenta aí se você também. E antes de comentar, você já deixou o like? Eu sei que sim, porque você é parceiro do canal. Tá dando mó moral, mó força pra gente. E eu sei que tá chegando junto. Se inscreve também, que tem vários vídeos vindo aí, ó. Confere os vidinhos do lado, que eles estão super, super. Um beijo e até o próximo vídeo.